E mais um problema com a obra do Camilódromo em Prudente. A Prefeitura abriu um procedimento administrativo para apurar a remoção de 40 metros de pedras que já estavam instalados no local. A Prefeitura convocou funcionários da Companhia Prudentina de Desenvolvimento, a Prudenco, e da Secretaria de Obras para a Recolocação do Piso. Isso para não atrasar mais a obra, que já se estende por três anos. Segundo a administração, a situação chegou ao conhecimento da equipe pelo fiscal de obra. A empresa contratada foi notificada e disse que houve um desentendimento com a terceirizada que fazia a instalação. Foi registrado um boletim de ocorrência contra a construtora subcontratada. Bom, a Prefeitura de Presidente Prudente disse que a empresa contratada se responsabilizará quanto ao dano causado ao erário público. O valor aí será descontado na medição do pagamento à empresa. ... ... ... ...